Meus amor, bom dia pra vocês! Hoje o couro tá comendo aqui, eu tô aproveitando o sol Botei colchão pra fora, olha lá, saí arrastando igual cocodilo Olha lá, colchão lá em cima do carro, do quarto das crianças, colchão do meu quarto lá no sol Ó, tirei tudo do lugar hoje pra dar faxina, que hoje eu tô sempre correndo atrás de faxina, né? Tô sempre correndo atrás de estar fazendo alguma coisa Esse quarto, esse banheiro aqui do quarto, que pouco eu uso Eu tirei pra lá, ó, passei uma vassoura, que aqui a gente não usa Botei as coisas aqui em cima, ó, que eu uso mais rápido, assim, igual os grampos de fazer o coquinho no cabelo O ferro de passar a roupa, bota aqui Meus amor, tô colocando tudo que eu posso de dentro de casa no sol, pra tomar um solzinho Como vocês podem ver lá fora, tem colchão, tem tudo lá fora Botei tudo aqui pra tomar um solzinho Tirar bagunça, tirar bagunça não, botar as coisas parejá Colchão, almofada, sofá, tirei tudo do lugar, tudo pra botar no sol Aí, ó, tirei a cama box do quarto das crianças, botei pra cá Tô tentando agora acabar de puxá-la lá pra fora, pra colocar, pra tomar um solzinho lá Fiz o almocinho, o quarto, ó, sem colchão, sem cama aqui dentro Porque eu tirei a box pra ali, botei colchão, botei tudo lá pra fora pro sol Olha lá, tá dando cerveja aí Olha lá, tudo no sol lá fora Até colchão em cima do carro tem Porque esses meios de botar as coisas pra esquentar É bom de vez em quando você pegar Vou ver se eu faço uma arara Como é que chama aquele negócio que pendura a roupa do cabide? Vou ver se eu arrumo pra de vez em quando pegar as roupas A roupa que tá no cabide, botar lá um pouco, tomar um solzinho Depois colocar pra dentro de casa de novo Desocupei esse banheirinho Desocupei não, varri pra ser um pano que é banheiro que eu não uso Só lavo o vaso e boto sempre no cloro as coisas ali Fiz comida, agora tô acabando de ajeitar as coisas aqui Só mostrei vocês um pouco a sala, ó Desocupei, desocupei aqui, ó Limpei, dei uma limpeza nesse sofá Passei pano com tudo A janela já tá limpa pro lado de dentro Que eu já lavei pro lado de fora, que vocês viram Janela do meu quarto eu limpei Olha como eu tô Só que eu tô Por que que eu tô mostrando rápido vocês aqui? Porque na verdade eu tava fazendo sabe o que? Louvô tá ligado ali Aí eu vou e canto igual uma cigarra e começo a fazer as coisas Coloca as coisas no sol Há uma coisa que eu organizei aqui Não sei se vocês vão achar que tá bom Porque os livros Tava tudo na caixa, gente Então eu arrumei um lugar pra botar os livros aqui, ó Eu achei que foi o melhor lugar Livros de receita que eu tenho Os livros que eu ganhei Tá tudo aqui, ó Livros de receita, o livro da dona Benta Um monte de coisa Os livros que eu ganhei tá aqui DVD Que o pessoal quase não usa DVD mais Mas eu peguei e coloquei ali Tem bastante livro Então eu arrumei lugar Eu falei Gente, as coisas não podem ficar em caixa guardada Você tem que ter as coisas Que você tem que ter o lugar na casa Tão como aqui em casa não tem nada de biblioteca Que é Mas como eu ganhei esses livros Eu tinha que botar Tinha que colocar em algum lugar Então eu coloquei aqui Nessa parte da estante aqui E eu achei que ficou bom Esse caderno tem que estar sempre atento Às vezes eu tenho que fazer um negócio Tem que estar sempre anotando as coisas Eu deixo ele ali Porque o dia inteiro que me acompanha aí É caneta e caderno E tô mandado aqui no serviço Faço uma coisa Faço outra Quando vejo O tempo já passou E se eu bobear Eu acabo não gravando as coisas pra vocês Então eu vim mostrar rápido aqui O que eu tô fazendo Depois eu vim com aquela Ah, lavei ventilador O ventilador tá lá na pia da churrasqueira Que eu já lavei ele Porque você tem que estar sempre limpando Sempre lavando Porque com calor Se você não limpar ele Ele começa a circular ar de sujeira Então como aqui tem poeira demais Vamos supor Se em apartamento Que não passa muito carro perto Você limpa De 15, 15 de uma vez no mês Aqui você tem que limpar toda semana Porque é muita poeira Então eu vou continuar agindo aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês É uma coisa que eu não faço há muito tempo Que eu queria fazer Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a comida Eu fiz um anguzinho E um figuinho de frango Que eu adoro Mas já tem um tempão que eu não como Falei Ah, gente Eu tô com saudade de comer fígado de frango É costume, né, meus amor? Então eu peguei E fiz pra comer Mais detalhe aí A hora que estiver tudo no lugar Eu mostro pra vocês Tá bom? Meus amor Bom dia pra vocês Hoje nós vamos falar Não se incomoda não Meus amor O vento bate porta Ainda mais que eu abri aqui Aí abri um pouco a casa Por causa do calorão Abri Passei pânico, desinfetante e tudo Aí eu abri para areijar um pouco Meus amor Nós vamos falar de um assunto aqui Que eu Já queria ter falado É assim Desse assunto Só desse assunto Com vocês, né? Que é o assunto Que é O que tá acontecendo aí Com esse covid, né, meus amor? Vamos aproveitar aqui Nosso coração Cheio de harmonia Cheio de alegria Cheio de amor Né? De sentimento Que a gente tá tendo também Das pessoas Que perderam Seus parentes Seus entes queridos Vou falar um pouquinho A respeito O que que passa Assim na minha mente A respeito De tudo que tá acontecendo No mundo, né? Porque não é só no Brasil É no mundo inteiro Que tá aí Essa parte de covid Se eu não me engano Acho que tá Um monte de Um monte de países aí Esse covid Se alastrando a cada dia Tanto que agora Eu soube Que, né? Que já vai Até em Nova Friburgo Vai entrar na bandeira roxa Porque isso quer dizer Que o caso aumentou De mar lá em Nova Friburgo E ontem Eu passando aqui Em frente O UPA Vi uma cena Assim De coisa Parece que Mais alguém Mas algumas pessoas Perderam Algum ente querido E eu imaginei Que é por conta Do covid também Porque é só isso Que tá acontecendo Nos últimos tempos, né? Então, meus amor Eu quero aproveitar Aqui e deixar Né? Com muito amor Dar o melhor de mim Que eu sei que Não só eu Como os inscritos Do canal Clarear Tá aí também Com o mesmo pensamento De dar amor De dar carinho De orar Pelo nosso país Pelos outros países Também Que estão sendo atingidos Por esse vírus, né? Que é um vírus E Não tirar aqui também Né? Os agradecimentos Nosso Agradecimento Nosso Amor Nosso carinho Nosso respeito Para as pessoas Que estão na linha De frente Dessa pandemia Aí Que são Os cientistas Que estão procurando A cura Por covid São Os médicos Os enfermeiros Que tem que estar ali Então Estão de frente Estão sujeito Também Porque Lida com as pessoas Né? Meus amor Então a gente tem que A gente está no momento Mesmo Estava refletindo aqui Eu estava Fazendo Limpeza na casa E eu coloquei O louvor Coloquei o louvor Ali Comecei a ouvir O louvor Aí De repente Me veio assim A cabeça Assim na memória Eu falei Poxa E quantas pessoas E quantas pessoas Não estão sofrendo Nesse momento Não estão chorando Teve pessoas Que não teve Esse ano natal Teve pessoas Que não teve Ano novo E por um bom tempo A tristeza fica Porque Perdeu uma pessoa Que ama Perdeu um vizinho Perdeu um amigo Tem sempre alguém Que a gente conhece Que fala Ah, perdi um amigo Como eu converso Com muita gente Ultimamente Eu estou ouvindo Muito isso Dona Rúbia Eu perdi Minha vizinha Né Por conta do Covid Por conta Dessa doença Então Isso aí Gente Vai Embora a gente Não vê Muito perto Da gente Igual eu Aqui Aqui perto Eu não vejo Mas eu já sei De casos De pessoas Conhecidas Né Amigos De conhecido Meu Que tudo Está passando Por essa tristeza Por esse momento Difícil Meus amores Então tipo assim Eu quero deixar Aqui Quero deixar Meu sentimento Não só Sentimento A gente A gente Tem que estar Constantemente Todo dia Em oração Em propósito De oração Agora está assim Já tem Um monte de tempo Assim Já tem Um tempo Já que eu vou Na igreja Mas Para fazer Propósito Assim Um propósito Firme De alguma coisa Eu já estou Um tempo No propósito Fazendo Propósito Para as pessoas Para Deus Guardar a gente Né Eu acredito Que muitos De vocês Também estão Fazendo Porque é o momento É o momento De usar A fé Mesmo Porque Enquanto Isso cessa De vez Ou não cessa A gente Tem que Tem que Estar ali Usando A nossa fé Para que isso Venha melhorar Para que mude Esse quadro Para que essa Essa tempestade Essa nuvem negra Que está se passando Pelo Brasil Pelo mundo afora E também Que venha acessar Que tudo venha melhorar Então Meus amor A gente fica Né Agora só tomando Tomando as precauções Necessárias Né Eu às vezes Se eu vou Se eu vou Num lugar Eu ainda vejo Se eu vou Num lugar Assim mesmo Que tiver pouca gente Aqui mesmo Acho que está Proibido andar Sem máscara Né Se eu andar Na rua Sem a máscara Tem que ser Com a máscara Para lá E para cá Para lá E para cá Para poder Prevenir Para você Se prevenir Para você Não acabar Ficando doente Também Mas eu queria Falar Que Eu queria Deixar Aqui Uma Tipo assim Uma palavra De conforto Para as pessoas Porque estão com medo Muitas pessoas A maioria dos idosos Não estão saindo De casa A maioria Você ainda encontra Muitos idosos Na rua Mas não como antes Antes os idosos Tinha aquela liberdade De sair De passear Até porque A maioria dos idosos Tem a condição De ônibus Assim gratuito Então às vezes Servia até de um passeio Vir na rua Comprar um negócio Uma coisa Outra Arrastando chinelo Por aí Agora Hoje em dia Você quase não vê As pessoas estão saindo Mesmo só por necessidade Vai num lugar Vai no outro Embora que a gente veja Muita gente Na rua ainda Mas também a gente Tem que entender Que muita gente Trabalha Tem gente Que não está podendo Abrir mão do trabalho Muita gente Perdera o emprego Mas muita gente Ainda trabalha E necessita Do trabalho Para poder levar O sustento Para dentro de casa E a gente Tem que estar Clamando pela vida Dessas pessoas Que precisam estar lá E elas lidam Com outras pessoas Elas estão ali Estão expostas E o momento nosso Agora de usar A fé mesmo A fé mesmo Para poder Ficar livre disso Ficar livre dessa doença Porque está Está demais Quando a gente Pensa Que está acabando Eu nunca vi isso Eu nunca vi Uma criança Ficar tanto tempo Sem estudar Por conta Essa pandemia Veio aí agora Surpreendeu muita gente Porque eu nunca Tinha visto Né Vou fazer 54 anos Eu nunca tinha visto A criança Ficar tanto tempo Fora da escola Mas é necessidade Está tendo necessidade Agora você imagina Agora você imagina Os médicos E os enfermeiros Que são obrigados A lidar Até com gente Mesmo que estão Contaminado Né Com covid Que chega lá Eles têm que atender E todos eles Né Têm família Todas essas pessoas Têm família Então A gente vai Aproveitar Eu queria que vocês Deixassem mensagem Para essas famílias Meus amores Que perderam Os entes queridos Para essas famílias Que Além de estar preso Ainda está com tristeza Muitos perderam A motivação De seguir adiante Por conta De ter perdido Uma pessoa da família Uma pessoa que ama Por conta do covid Então eu senti Assim uma necessidade De não Não só eu Estar fazendo Né Como eu estou fazendo De mais pessoas De a gente Usar Usar fé Fazer propósito Fazer corrente Fazer corrente Fazer propósito Com Deus Para Para Deus Vim aliviar isso Para Deus Vim cessar Essa praga Dessa doença Para poder Todo mundo Voltar à vida Normal Muitos Gente Estão tendo Até problema Como é que eu falo Que a pessoa Fica estressada Deprimido Estão depressivos Muitos estão Depressivos Muitos estão Ficando nervosos A toa Por conta Por conta de As vezes Estar muito Dentro de casa Tem maridos Aí que Perdeu o trabalho E Estar numa Releixada Estar numa Releixada Dentro de casa Porque fica Fica muito Fica muito tempo Junta A mulher Já acostumou Aquele momento Do marido Sair trabalhar E voltar De tarde Aí a pessoa Está muito Tempo Junta A pessoa Acaba Acaba Não se Entendendo E tudo Por conta Dessa doença Eu penso Que Eu penso Assim Meu amor Eu penso Que o momento O momento É da gente Partir Para a fé Partir Para a fé E não Desistir Não desistir De lutar Porque enquanto A vida Há esperança A gente tem Que lutar Né Porque a gente Né Até o exato Momento Ficou Livre Disso Que a gente Não pode Deixar De se preocupar Com as pessoas Que estão No momento Nos hospitais Tem gente Que está Passando Esse perigo No momento Está com essa doença Está lutando Está lutando Pela vida É por essas pessoas Assim Que Hoje Eu louvando Ali Veio isso Na minha memória Eu falei Poxa vida Eu vou alertar As pessoas A respeito Da pessoa Se unir Se unir Em oração Às vezes Não dá Para a gente Estar junto Né Mas marcar Com os amigos Com o familiar Marca umas pessoas Quem aceita Ir comigo A gente fazer Entrar em oração Marca um horário Para todo mundo Entrar no mesmo horário Marca um horário Todo mundo Ora Faz uma oração Nesse momento Assim Nesse horário Para poder Contra Contra tudo isso Que está acontecendo E a gente Vê cada coisa Por conta Desse covid Como é que eu sei De coisa É comerciante Tendo que fechar A loja Comerciante Com um monte De funcionário Dentro da loja Fechando a loja Fechando a loja Tendo que fechar Um monte de dia A loja Aí Já o comerciante Já fica preocupado Porque os funcionários Têm família Como é que vai pagar Os funcionários Porque se o dinheiro Não está entrando Não tem como pagar Olha que ponto Que nós chegamos Gente Olha que tempo Que nós chegamos Da gente passar mal E não poder nem Frequentar o hospital Ficou muito grave A nossa situação Está se agravando Muito Meus amor A nossa situação Dia após dia Está se agravando Esse covid Veio aí Esse covid Veio aí Eu estava pensando Aqui Falei Meu Deus do céu Porque aí A gente Pensa na situação Da pessoa A gente acaba Também Ficando dentro Daquilo Eu tenho mania Vamos supor A pessoa Conta as coisas Para mim Eu já entro ali Eu já entro Junto com a pessoa Já entra O meu sentimento Já entra ali Junto com a pessoa Então eu estou pensando Aqui Um monte de conta Para pagar A única coisa Que está Abrindo Que diz que vai abrir Agora nos últimos dias Lá em Friburgo É só supermercado E farmácia Aonde que a gente Ia pensar Eu sei que é bíblico Está lá na bíblica Na bíblia Que a gente ia passar Por essa provação Que tudo isso Ia vir sobre nós Mas a gente Não imagina Que no tempo Que a gente está Em vida A gente ainda Vai ver Essas coisas Aí eu falei Assim Poxa Eu tenho 54 anos Não sei a hora Que Jesus Vai voltar Para mim Não Mas Olha o que Que eu estou Presenciando Porque é antigo Já É antigo Já A escritura Já falando Que todas Essas coisas Iam acontecer Mas quando acontece Você Ainda se surpreende Quando chega A acontecer Porque você Pensa que vai acontecer Mas vai acontecer Mas não sei quando É igual Muitas pessoas Falam A mesma palavra Que um monte de gente Fala Que Jesus Está voltando Aí eu escuto Algumas pessoas Falar assim Ó Eu já estou Com sei quantos anos Desde quando Eu era pequena Eu ouço essa frase Que Jesus Está voltando E até hoje Jesus não voltou Mas também Eu penso Que Jesus Volta É para Eu acho Que essa palavra Jesus volta É É Jesus Volta Para mim Vamos supor Se meu dia For hoje Jesus Voltar para mim Aí eu fui Se você For É você Eu acho Que Jesus Volta sim Eu não penso Que Jesus Vai chegar E vai pegar Todo mundo Ver todo mundo Não Eu falo Deve ser assim Eu penso Deve ser assim Deve Jesus Voltar Né Esse pedaço De Jesus Voltar É de Jesus Voltar Para cada um Mas a gente Nunca imagina Que a gente Vai presenciar A cena Vocês já viram A gravidade Meus amor Que a gente Está passando Muita gente Às vezes Ela não se atenta Para isso Porque às vezes Ela não soube De uma pessoa Mais próxima Assim que aconteceu Com a pessoa Mais próxima Mas está grave Demais Meus amor Então a gente Vai unir a fé Deixa nos comentários Que no comentário Desse vídeo Aqui As pessoas Que fizeram O comentário Eu vou estar Falando dessas pessoas Nas lives Que eu fizer Eu vou estar Falando a respeito Disso Porque é um assunto Que ele Tem que ser tratado Todos os dias E eu estou falando Aqui Da minha parte Assim O que eu estou Entendendo Disso tudo E que eu penso Também Que mesmo Que o cientista Esteja lá Investigando Buscando A cura Buscando Os médicos Estão ali Os médicos Estão ali Tratando Eu penso Que mesmo Assim É essencial A gente usar A fé Não deixar De usar A fé Separar Um tempo Reunir Várias Pessoas Fazer Uma oração Pelo nosso Brasil Pela nossa Nação E outros Países Também Que está Passando Orar E pedir A Deus Para que isso Passe logo Para que isso Cesse logo Porque está causando Muito transtorno Não só Transtorno físico Transtorno emocional Né Trazendo tristeza E eu penso Que a gente Também A gente tem Que a cada dia Tentar ser Melhor Como pessoa Eu penso Eu sempre Pensei Eu sempre Pensei Que o coração Mais limpo Você tendo Coração Mais limpo Mais puro Não aceitando Não aceitando Ficar com mágoa Não aceitar Ter maus olhos Não aceitando É Tá muito De tititi Eu acho Que tudo isso Evita Essas coisas Ruins E eu penso Assim Que tudo evita Vamos fazer Um esforço Que a gente Precisa Todo dia Todo dia A gente Precisa Né Procurar Ter um Conserto Da nossa vida Porque a gente É cheio De falha E essas falhas Da gente Ela tem Tanta consequência Então a gente Tem que Tá buscando Tá ali Buscando ali Em Deus A solução Não só pra isso Agora tá em evidência Esse negócio Do covid Mas sempre existiu Vários outros tipos De coisa Vários outros tipos De doença Que as pessoas Não citam Mas que todo dia Aparece Que tá se alastando Debaixo dos panos Se alastando Num mundo Escondido Em oculto Tem muita Coisa Sobrevindo Assim Sobre a nossa Vida Sobre a humanidade Que tá em oculto Que as pessoas Não comentam Mas o negócio Tá gigantesco Por debaixo do pano Então a necessidade Da gente orar Porque muitas Das coisas A gente não vê Muitas das coisas A gente não sabe Mas pra se prevenir O que a gente faz A gente ora Orar pela nossa nação Orar pelos médicos Pelo cientista Porque Deus dá sabedoria Mas que a mente dele Não venha a ser desviada Se a gente não fizer isso Daí a pouco A gente vai tá A pessoa vai inventar Um negócio E nós vamos Tudo atrás Tudo atrás Por isso que tem que usar a fé Deus não falha Deus sabe O que é melhor Pra nós Então o jeito É se apegar na fé O jeito É a gente investir Investir na nossa fé Em Deus Eu fico por aqui Meu amor Mas eu volto a falar Mais coisas pra vocês Eu tava aqui Arrumando a casa Eu falei Gente Eu preciso fazer Um vídeo específico O que é que eu tô achando Disso tudo Que tá acontecendo Esse negócio de covid Que Deus abençoe As pessoas Que tão passando Por essa Por essa luta Agora Que tão lutando Lutando Né Ali pra sobreviver Pra ficar bem E as pessoas Que não pegou Que Deus Vinha dar livramento Outra coisa E pra Deus Tocar Pra Deus Pros médicos Ser um instrumento Na mão de Deus Pra cuidar da gente Eu já falei Com vocês Em vídeo antigo Que eu tenho Sempre mania De orar Pelos médicos Porque às vezes Uma receita errada O negócio que dá Às vezes a pessoa Pensa que é uma coisa É outra Então Deus tá na frente Tomando a direção Tudo fica bem Tá bom Meus amor Eu deixo aqui Meus sentimentos Para as pessoas Que tão sofrendo Tá As pessoas Que tão sofrendo A gente tá orando E quem quiser Aí A gente Fazer um propósito Junto Eu já tô fazendo Mas se vocês quiserem Marcar um horário Pra gente fazer junto Nós aí Deixa aí nos comentários Vão partir Vão partir Pra oração Vão partir Pra usar nossa fé Pra que tudo melhore Tá Meus amor Que a gente tem os filhos A gente tem nossos netos E a gente fazendo agora O nosso Nossos descendentes Vão ter uma Uma vida melhor Tá bom Fiquem com Deus Meus amor Até o próximo vídeo Um beijão No coração de cada um de vocês Meus amor Tchau